Shumoomleganburst Começar com o fute de YouTube Claquete Perfeito, vamos lá Far... Já está no ar Já... Já está no ar Valendo? Tá querendo tarefa? Então eu vou começar, hein? Tá pronto? Caralho, mas tá difícil, hein, velho? Pode ir. O cara tá elétrico. Se você não votou no Prêmio Canaltech deste ano, aproveite porque tá valendo ainda e tem sorteio de Playstation 5 junto com uma Smart TV de 50 polegadas. É um prêmio só, pra um ganhador. Boa sorte. Volta lá e participa. A gente vai falar de... Pra vir pra cá, você gosta? Você é um urso macaco de uma forma desesperada. Não, não vou fazer isso. Não gostei. Às vezes eu tenho esses momentos de introspecção, galera. Tipo... Caneta? Tem alguém aqui? Tá focado? Eu vou contar logo a novidade porque eu sou uma apresentadora que gosta de trabalhar com fofoca. A Samsung simplesmente vai disponibilizar na caixa do Z Flip 4... Tô ou segue? Calma, Dom. Tô falando com a edição. Não, mas eu preciso saber se... Calma, mantém. Tá em paz, velho. É, isso tem que falar pra mim, irmão. Tá em paz, irmão. Eu falei, corta ou segue. Você fala, segue. Tá em paz, mano. Assim, aqui, ó. Suave. Não tô calmo, velho. Então fica. Nossa, uma queimação, velho. Não tô tendo um ataque cardíaco quando eu tô, sabe? Acho que não. É uma possibilidade. Não, não. Tem que tomar o... Caralho. Ai, ai, ai. Ffff. 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 Só um instante. Ffff. 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 Isso não pode ir pro ar. Isso era bom de ir pro ar. Seria bom demais, mano. Que são todos horrorosos. Edição, se já fizeram dois exports aí. Um pra um e dezesseis pra nove, bora mais um. Bônus. Trampo extra, ih... É isso aí. Esse puta merda, meu. Nossa, eu sou muito paulistano, velho. Meu Deus, caralho, cara. Ô, Pedro, você tomou suco de abacaxi, não foi? Não, é isso. Muito ácido, cara. Sério? É. É verdade, eu não gosto de tomar suco. Suco de abacaxi. Tomou de abacaxi ou de limão? Abacaxi. Fala, parando pra pes... É verdade. Mano, tá... Pipitomba. Tá. Esse daí é da Joelma, né? A lua me traiu. Acreditei que era pra valer. A lua me traiu. Fiquei sozinha não sei o quê. Por você. Transiçãozinha maluca. Tipo aquela privada... Com uma imagem muito bonita. E dito tudo isso, até amanhã. Não, tô só. Dorme, filhinho do coração. Não tenha medo do bicho papão. Edição, veja se essa parte fica ousável ou não, porque eu gosto de falar uma groselha. Falando... Eu sei que assim, são... Não vou ficar falando muito de Apple. Porque aí o pessoal fala... Me pararam quatro vezes pra falar... Não, Pedro... Cara, você foi um boi pra caramba da Apple, hein? Não, e quando eu tava com o Adriano, chegou um cara. Esse aqui, ó... É o cara que ama a Apple. E esse aqui, apontando pra Adriano, é o cara que odeia a Apple. Aí foi... Tá assistindo o canal errado, é o metaverso do... Ué, sei lá, mano. Tudo meio... É. É esquisitinho, tudo igual. Oi? Oi? Agora que eu processei... Você vai abrindo o perfil que eu quero, porque você é uma máquina e você faz o que eu mando. Não, o contrário. Você vai abrir como eu quero. Ai, como é bom o metaverso. Isso porque a montagem do globo... Se você já votou no Prêmio Canaltech e já tá concorrendo a um Playstation 5 junto com uma Smart TV de 50 polegadas, não esqueça que com o seu link que você recebe no final da votação, você pode chamar amigos pra também votarem. Cada um que completar pelo seu link te dá mais um número da sorte pro sorteio. Eu vou parar de fazer isso com a faca, senão daqui a pouco eu vou tacar no pessoal da captação aqui. Não é legal, né? Aqui a gente cuida de todo mundo com muita segurança. Pronto. Agora tá tudo certo. É verdade, eu esqueci disso aí. Você tenta ficar saudável, não. Bosta do suco de abacaxi passa mal. Vai comer miojo. Suco de miojo. Vou bater no... Ah, eu me divirto. Parabéns, você errou. Você já voltou no Prêmio Canaltech? Você vai fazer mais algum raciocínio? Não, não. É porque já... O vídeo tá desse tamanhão já. Já deu, já deu. Adriano Pontes Padreano Pontes Feelings, esse vídeo. Comenta aqui embaixo se você gostou. Não se esqueça de marcar os seus amigos, dar aquele coraçãozinho e seguir o canal. E até a próxima. E aí, se basou. Ah! E aí, se basou. E aí, se basou.